Música Bom dia, ótima terça-feira a todos E começando a terça-feira falando de beleza Com a nossa super consultora de beleza, a Ana Que nos traz aqui produtos da Eudora, não é, Ana? Novidades Toda semana novidades, não é, Ana? Primeiro, posso abrir um parênteses? Pode Gente, testei o esmalte Eudora, adorei Ana, tu não tem noção o que durou Lavei louça, fiz tudo que podia E o esmalte, ó, firmezinho Eu tô aqui com vermelho de vinho Eu adorei De longe E as cores são incríveis As cores são todas as mais As da tendência do ano, né? Não esqueçam que o esmalte da Eudora contém gel Então a esmaltação é em gel É em gel E o que dura mais tempo, não é? E o hipoalergênico Aquilo que não dá pra esquecer, tá, gente? Não deu alergia, então eu disse que eu ia testar Super aprovado O que que temos hoje? Bom, nós temos o lançamento da coleção nova do ciclo 6 Que é o Divine Lace Vem o perfume Tá Ele tem um lacinho aqui É um amor Deixa eu ver, posso testar? Teste Vamos lá É incrível, assim, ó As embalagens da Eudora Como eles capricham nas embalagens, não é? Ó, a primeira vez Nossa, esse aqui, ó E esse sabonete é incrível também, não é? Também da mesma linha Eles lançam um produto novo da linha de tecidos Ele vem completo Bárbaro Então aqui nós temos o perfume O creme O hidratante O sabonete E temos No lançamento Essa nécessaire Renda, claro Aqui dentro Aqui atrás Um outro material E olha aqui, gente Aqui por dentro Uma forrada Uma nécessaire Uma excelente sugestão de presente Com certeza E pra acompanhar essa linha meio roseta Eu trouxe os dois O nude absoluto E o topo Que são lindos São Eu usei esse, ó, gente E ele é incrível Incrível Muito incrível E além disso Isso é uma inovação Olha só Eu estava lançando junto com a linha de tecidos Um blush novo Que é o Divine Lace Também Junto com o pincelzinho Kabuki Pra carregar na mão Esse pincelzinho vem junto Vem junto Com essa necessaire Vocês olhem o cuidado da Eudora Não é pra menos que a Eudora É do grupo Boticário, não é? Que dispensa qualquer apresentação Então é um amor Uma graça Porque carrega aqui, ó Lá no teu pincelzinho A diferença, gente Entre a Eudora e o Boticário É que o Boticário possui lojas físicas E a Eudora não Tá começando no Brasil Mas ficou mais na região sudeste Em princípio, né? Sim Porto Alegre ainda não tem previsão E tem algumas cidades que tem uns quiosques Mas a marca Eudora do grupo Boticário Uma das cinco marcas O foco é venda direta Venda direta E o que eu acho isso maravilhoso Porque é claro Que nem todos os representantes Têm o conhecimento da Ana Gente, a Ana nos ensina tudo E ela é muito sincera Porque quando o produto Não tem a tua cara Ela diz Isso é muito bom É, foi o que eu disse Uma cliente assim Ai, tu gostou Vai até sábado Falei, não Pensa bem Cheguei pra ela assim Vai usar Porque é a linha de pele A gente vai falar Vai vir os outros itens Da nova linha Neo Dermatage E aí ela queria o creme do dia E mais o Cera Eu falei Como eu conheço bem a cliente Eu disse Tem que ter disciplina Tu vai gastar um valor Tu vai usar E ela Ai, não sei Então vamos fazer uma coisa Vamos começar com mousse facial micelada Claro Eu vou trazer Pra outra oportunidade E o creme do dia Isso que eu gosto em ti Porque a gente aprende a usar o produto E tirar o máximo desse produto Porque senão A pessoa sabe Gastou dinheiro Claro Não usa E também Muitas vezes tu usa E não sabe Usar o produto Não é Tem que aproveitar o máximo Do que o produto te oferece Principalmente cabelo Então olha gente Como eu escuto assim Gente Cuidado Pra não pesar Cabelo Claro Tem um outro É o cronograma capilar Que também vai vir Mas tem uma outra novidade Eu aprendo muito contigo aqui Toda semana Eu aprendo contigo também Porque você que sabe Tudo de maquiagem De make Eudora tá lançando Uma linha de batons Super mate Existem os mates Lembra aqueles 110 batons Que eu trouxe Distribuídos em 5 linhas Diferentes Líquidos Bala Agora lançou Essas 3 cores São novas Super mate Em tons rosados Esse é o nude rosé Petal Petal Isso seria o correto Que é lindo É uma cor linda Ele é bem Mas é um nude mesmo É Mas ele é bem mate Agora vou explicar Esse é o chéri Ou chéri Rosé E este aqui É o rosa Milênio Que também é um tom de nude E olha que amor A embalagem Nesse ciclo Como é lançamento Ah vem os 3 Na mesma embalagem Vem os 3 E se compra os 3 É um pouco mais barato Gente Então assim Vem a caixinha Com os 3 batons 3 tons De rosa Esse aqui eu usarei mais no dia a dia Este a noite E esse aqui quando tu quer passar aquele ar saudável Perfeito Eu não falei que ela sabe mais do que ela Eu casualmente Tô aqui Ah viu Ela vem saudável Eu fiz olhando Fiz olhando Pronto Tá aqui ó E gente eu trouxe uma coisa que é muito querida em Eudora E que as clientes pedem muito Eu resolvi trazer pra mostrar Eu me apaixonei com isso aqui Tanto que hoje eu tô levando ele hoje Que é o perfume Lumes Ele já tá na linha Eudora uns 3 anos Ele é incrível gente Ele não é um parfum Importante dizer né É um perfume Ele vem junto Com uma loção hidratante corporal né Sim Hidrata Deixa o cheirinho dele Sabe aquela coisa Tu te prepara Passa a loção Fica uma delícia E tá vindo gente Essa necessaire Sua vida é mais bonita Já separa pra mim Porque tem Eu vou separar Tem tudo a ver né Com esses logos Tudo a ver Que é o Dora Tá aí Chega lá Eudora O que que significa Chega lá Eudora Como é bom quando a gente tá O cabelo tá legal A sobrancelha A maquiagem A hidratação Como isso faz bem pra aula Faz bem pra aula É isso que eu ia dizer Eu acho que começar o dia Te tratando bem Com produtos Eudora Eu acho que isso faz com que A gente passe um dia muito melhor Com autoestima elevada Eu tenho experiência disso Que faz 5 anos Que eu sou representante E como eu mudei No cuidado Comigo Coisas que eu não fazia antes Que era indisciplinada Sabe Como isso Por isso que eu costumo dizer assim Eu entrei em Eudora A Eudora entrou na minha vida Desta forma Na minha Interferiu diretamente Na minha autoestima No sentido de Poder me cuidar mais Meu cabelo Cronograma capilar Que também Vocês vão ficar sabendo depois Vou trazer Não, e tu já te desse conta Ana Que no momento Que a mulher Tanto a mulher Quanto o homem Tiram aqueles minutos Raros Pra cuidar de si É aquele momento Que tu tratou contigo Fazendo alguma coisa Por ti Não é? E é isso Vai te Isso deixa a gente Muito bem Me empalha Exatamente Tu tá fazendo assim Mas tu tá pensando Como é que eu tô ficando É a hora de tu olhar pra ti É Exatamente Quando a hora a gente olha pra gente Exatamente Por isso que esse slogan Chega lá e arrasa Chega lá e Impressiona Sim, são todas frases De autoestima Não é? E que empoderam Essa mulher Que seja poderosa Em relação a ti Então ó Separa aquele ali pra mim Porque a minha vida Tem que estar muito mais Bonita Combinado? Combinado E a Ana pode deixar a sua vida Muito mais bonita E fazer uma visita Na sua casa No seu local de trabalho Ou então Em algum encontro de amigas E levar todos esses produtos Que são a pronta entrega Porque a Ana trabalha Só a pronta entrega Não são todos os representantes Que trabalham a pronta entrega Porque a Ana entende A alma da mulher A mulher que é pra ontem Não é? Exatamente E ó Uma dica Eu vou manter Enquanto durarem Os meus estoques De esmaltes E da linha de cabelos Aquela Nutri Diamond Maravilhosa Maravilhosa Eu estou mantendo Com o desconto Porque o preço já subiu Mas como eu tenho estoque De tudo enquanto Eu ainda te pego Ela é maravilhosa Ela é a nossa Para quem assistiu Feminíssima É isso aí E ela é a nossa Consultora de beleza Aqui no programa Mas pode ser a sua também Aninha Super obrigada por hoje Semana que vem Eu que agradeço Teremos muitas Música O que vocês acham De um almoço Quem sabe até ao ar livre Não é, Julio? Pode, pode ser Agora nesse outoninho Assim Que é tão convidativo Para a gente Ou comer na rua Ou fazer um almoço Assim, ó Todo em floral Num sábado Num domingo Bárbaro, não é? Ótimo Pois é Me fala da concepção Dessa mesa Aqui a gente fez A gente quis fazer Algo mais artesanal Assim, né? Nós pegamos um tecido Esse tecido É um tecido Que a gente tem Assim, de forração Ó, gente É tudo É um tecido Não é uma toalha Não é uma toalha É um tecido A gente simplesmente Forrou A mesa Vestiu a mesa Forrou a mesa Isso é uma excelente opção É, que a gente pode mudar A cara da mesa Completamente Claro Muda completamente O estilo da mesa Até para combinar Com a própria louça floral Que a gente está usando aqui E aí a gente usou Algumas peças em vermelho Para puxar um pouco Da estampa do próprio tecido Que ficou lindo, né? Usamos copos Para fazer os arranjos de mesa Que é uma coisa super Interessante Eu quero que a gente tem em casa São coisas que a gente tem Faz uns mini buquês Assim, bota dentro de copos E aí a gente colocou Uns brindes na mesa Para as pessoas Que vêm Para o almoço E aí coordenou O tecido floral Com o suplá vermelho Com a louça floral Os porta guardanapos Em flores Então assim Algo bem divertido Que tu não precisa Hoje em dia Ter aquele cuidado De ser tudo igualzinho, né? Antigamente a gente tinha Aquela coisa assim Ah, eu tenho que ter 12 pratos 12 copos Não precisa mais, né? Não, o legal é brincar Modificar Se quiser, gente Até dá Porque com a sobremesa A gente consegue Sim, sim Colocar todos eles iguais Mas também dá Para fazer essas composições O legal, o divertido É mexer realmente, né? É compor peças Juntar peças A gente tem aqui Por exemplo Dois tipos de suplá Pratos diferentes Que se coordenam Então a brincadeira Realmente é essa Mexer nas louças Assim e juntar Tudo que se tem em casa Aqui a gente tem Três padrões de copos Tem três padrões de louças O predomínio aqui é do vermelho Do vermelho Exatamente, é Para poder linkar em alguns pontos Tipo na estampa do tecido No suplá Na louça principal Então essas coisas assim Que a gente tenta levar em conta sempre Para poder ter uma boa mistura Júlio, me diz uma coisa Na sobremesa Vocês têm Tudo isso Para alocar Sim, a gente tem tudo isso Para alocar Desde o porta guardanapo Desde o porta guardanapo Guardanapo Talheres Jogos americanos O que for necessário Os pratos Eles têm nas linhas Tanto florais Quanto estampadas E isso que a gente fala Sempre para as pessoas Que o divertido Realmente é misturar Porque quando se tem cores Assim que se coordenam Entre si O legal é tu misturar E tem uma ótima combinação Sim, visualmente Fica até mais bonito Até mais bonito Realmente Júlio, existe alguma regra Na hora de tu montar A mesa Para fazer essas Descombinações Não, a regra Realmente é o bom gosto É a mistura É o gosto pessoal De cada um Claro que a gente Tenta manter um padrão De Se a gente está usando Floral Exatamente Se a gente está usando Floral Se tem alguma cor Específica Que a gente vai usar Como base Aí sim Mas assim Eu posso, por exemplo Fazer essa mesma Composição em azul Fazer a mesma Composição em amarelo De repente Na verdade Não sei se as pessoas Percebem aqui Mas a gente pegou Um tecido Que a gente tinha No show 1 Aqui Não é um tecido Pronto para fazer Uma toalha Isso é uma coisa Que a gente pode Até improvisar Improvisar Exatamente Claro que quando Se faz uma festa Para várias pessoas Com várias mesas A gente tenta Ter um padrão De tecido E tal E seguir uma mesma linha Mas por exemplo Aqui eu poderia Usar um tecido vermelho Também nas outras mesas Ou poderia usar Esse tecido bege Que também ficaria super bem Então a ideia Sempre é misturar As coisas de forma Harmônica Claro Pegar elementos Que se juntam Entre si E fazer algo bem Diferente E ao mesmo tempo Colorido E com misturas interessantes Julio Uma coisa Assim ó Na sobremesa Se a pessoa chegou Locou E ela não sabe Como montar essa mesa Vocês além de irem montar Vocês podem fazer o projeto Sim, sim A gente faz essa consultoria De montar Nas mesas que a gente tem No show 1 E aí mostra Como as pessoas Poderiam fazer as combinações A gente até faz a combinação Já Vocês até fazem Na casa da pessoa Ou então Fotografam Hoje em dia Ou então A gente vai Até a residência E faz na residência Mas se ela quiser Fotografar ali A composição Que você quiser levar Ela mesmo monta Não é? No próprio Instagram A gente tem Composições já prontas Então A sobremesa Vem pra salvar Nessa vida É A gente tenta fazer Assim Tenta usar Todos os objetos Que a gente tem E a gente tenta Sempre misturar Os objetos Que a gente tem Pra poder Mostrar para as pessoas Que as coisas Não são tão estáticas Que elas podem Se coordenar Entre si E misturar muito Pegar coisas Que você não imaginaria Que ficaria uma boa Uma boa mistura Que ficaria Ficam muito legais Júlio Quero te lançar um desafio Sabe que mesa Que eu quero? Eu quero uma mesa Assim Chiquérrima Vamos fazer Vamos Porque eu sei Que ele tem louças Incríveis Grifadas Sim Vamos fazer Uma assim De matar Combinado Então você não pode Perder A sobremesa Da semana que vem Com o Júlio Cardoso E se você tem Aquele jantar Na sua casa Algum evento Ou até eventos maiores Nunca esqueça Que a sobremesa Tem um serviço De locação Maravilhoso Aqui você consegue Locar Até um pratinho Se quiser E tudo isso Assim Vale muito a pena Do que sair comprando Baterias de louça Tem em casa Não tem nem onde Guardar Talheres Copos Tudo A sobremesa Tem Para salvar Aquele nosso jantar E na hora Da foto Do Insta Fica lindo Mentre la notte Riacende Le tante Domande Che vivono In me Ritorno Ai giorni Passati Tra i campi Che ormai Proteggono Questa Mia vita Ma senza Ma senza Spiegarmi Perchè Estão dormiti auditânea Tinha Tinha Tặng A CIDADE NO BRASIL 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 Então os animais eles têm um período Que vão perder pelo Isso é normal, isso é fisiológico, é esperado Então não precisa se preocupar Não precisa se preocupar Se o cão e o gato estão saudáveis Não estão com nenhuma falha de pelagem Ou com lesão Ou com algum sintoma de doença Com coceira, algum mau cheiro É um processo natural que vai se resolver sozinho E é ideal que isso ocorra mesmo Então eles vão ter essa muda Essa perda de pelagem E depois eles vão desenvolver a pelagem do inverno Que é uma pelagem um pouco mais grossa Um pouco mais densa Pra que eles suportem a diminuição das temperaturas E é indicado que faça tosa Como é que funciona isso? Como a maioria dos cães hoje são interdomiciliares Então vivem em apartamentos, em casa A gente pode manter a tosa padrão Que a família goste Então não tem tanta preocupação com o comprimento da pelagem Porque o animal acaba vivendo dentro de uma casa Que é fisiária com todos os cuidados O que nós precisamos cuidar nessa época do ano É o uso das roupinhas Então chega o inverno A gente fica com essa expectativa E com essa vontade de colocar roupinhas nos cães Mas a gente tem que tomar bastante cuidado com esse aspecto Se o animal tiver com a pelagem longa E nós colocarmos uma roupinha Principalmente de tecidos sintéticos Uma lã sintética Ou o próprio plush A tendência é que ocorra a formação de nós Então o animal de pelagem longa Ele não necessita do uso da roupa Mas se a família quiser colocar Se o animalzinho se sente bem com a roupa Ela pode usar Mas a gente tem que tomar cuidado De tirar no mínimo uma vez por dia Escovar Com todo esse cuidado Doutora, uma dúvida que eu tenho Porque eu tenho tendinhos em casa também A gente sente frio E acha que o cãozinho também está sentindo mesmo Ele tendo pelo Como é que a gente pode medir a quantidade de roupa que precisa Ou se precisa cobrir à noite Como é que a gente sabe? Pelo comportamento do cão Normalmente eles sentem frio Eles sentem um pouco menos de frio do que a gente Principalmente os cães de pelagem longa Média longa Então eles já tem uma estrutura que os protege Da queda de temperatura Mas se o cão estiver dentro de casa Com uma estufa Com ar-condicionado Com uma lareira E as pessoas da casa estiverem com forto térmico O cão não precisa de uma roupa Ele está bem protegido Então aquele cão que tem pelagem média longa E está dentro de casa Numa casa crescida Não tem necessidade Como é que funciona aquela questão das necessidades deles De manhã cedo Na hora que tu vai levar Que a gente acorda E que normalmente é mais frio Nesse momento eu indico o uso de roupa Ou de uma capinha protetora Uma capa de... Então não tirar o animalzinho do ambiente quente E ir direto pra rua Não, não E ainda mais se tiver o ar-condicionado ligado Ou mais frio da malaria Então tem que fazer um período de transição Ou desliga esses equipamentos um pouco antes Uma meia hora antes Pra que baixe um pouquinho a temperatura Ou tire o animal pra um ambiente da casa Onde a temperatura não está tão alta Então uma cozinha Uma desceria E tem como a gente, não é? A mesma coisa Ou espera um pouquinho no corredor No hall Tenta não fazer uma troca muito brusca de temperatura Porque eles vão se sentir desconfortáveis Assim como a gente se sente E nessa ida pra rua Nos dias de muito frio Aí sim pode colocar uma capinha Uma capinha de flanela Aquele soft que é tão gostoso Pode colocar Porque principalmente aqueles cachorros aí De pelagem curta Claro Aí o uso da capa E os mais velhinhos também E os mais velhos Que a gente coloca de pena, né? Os idosos nós temos que tomar muito cuidado Com a troca brusca de temperatura Então é muito prejudicial pra eles Sair de um ambiente quente Pra um ambiente frio Então isso sim a gente tem que tomar bastante cuidado Eu percebo, eu tenho Shih Tzu em casa E eu percebo que o Shih Tzu Ele é muito propenso a essas coisinhas de pele Não é? Qual é o motivo disso? Ele se molhar e não ficar bem seco? Por que que vem esses problemas de pele? O Shih Tzu é uma das raças mais predispostas A problemas dermatológicos A problemas de pele Então é uma das raças com maior incidência de alergias, tá? E é um problema É uma predisposição genética É um defeito genético A gente classificaria Claro Não teria então nada preventivo A gente faz todo um protocolo de prevenção Ah, tá, não tem Então precisa tomar banho periódico Eu indico que os Shih Tzu tomem banho uma vez por semana Com o shampoo adequado Então depende da característica da pele É um Shih Tzu que tem a pele mais oleosa Vai usar um tipo de shampoo É um Shih Tzu que faz caspa Que faz caspinhas Aquelas casquinhas Vai usar um outro tipo de shampoo É um cachorro que tem a pele seca Sensível e irritadiça Vai usar outro tipo de shampoo Então ele vai precisar de um shampoo adequado Para a sua característica de pele Como nós mulheres usamos um shampoo Para cada tipo de cabelo Então a gente não vai Uma pessoa que tem cabelo oleoso Usar um shampoo para cabelo seco Aí fica muito confuso, né? Por isso que a gente tem que se orientar Num lugar onde a gente confia Que eu acho que isso é fundamental, não é? E a Bicho Mania é uma clínica veterinária Que eu acho que ela veio para fazer história Aqui em Porto Alegre Porque além dos profissionais serem incríveis O atendimento é maravilhoso A gente não tem, assim, ó Nada para dizer de negativo da Bicho Mania Além de atender 24 horas E os cereais Que isso dá um descanso Para quem tem esses animais Que é maravilhoso Doutora, mais algum recadinho? Ah, eu tenho dois Dois recadinhos Que nós não podemos nos descuidar Do controle de pulga e carpato Até porque a gente não tem mais um inverno Tão rigoroso no Rio Grande do Sul Como nós tínhamos E a gente vai ter a proliferação E a infestação dos animais Todas as épocas do ano E cuidar um pouquinho com a alimentação Então no inverno Os cães acabam ficando Com maior contato com os seus donos Então evitar o... É, a gente tem um pedacinho Só não vai fazer o que você pode fazer Então cuidar Tem todos esses cuidados o ano todo Então os banhos adequados O controle da pulga E uma alimentação saudável A gente pode desfrutar muito mais Da companhia de aerosalhar Mas queremos então convidá-los Para vir conhecer a Bicho Mania A Bicho Mania que como eu falei antes Eu acho que ela é referência Quando se fala em clínica veterinária Aqui em Porto Alegre E ela fica aqui na Dom Pedro II Quase esquina com a Cristóvão Colombo Qual é o número aqui? 1241 1241 24 horas, gente 24 horas Com profissionais extremamente capacitados Hora de falar de qualidade de conforto Direto aqui da Sandra Tese Que recebeu muitas novidades Novidades bastante Amamos todas as novidades Mas antes Sandra A gente pode mostrar que tem vez para eles também É algodão Eles também tem vez aqui Eles adoram É ó É bem Então os maridos também tem vez E é bem clássico esse A Sandra fez Para nós Umas composições muito legais Mostrando a mesma estampa em duas versões É É o pijama E o caftan Ou a camisola Olha que boa gente Essa camisola comprida Para quem não gosta de usar calça E para ficar em casa Para ficar em casa também E ficar elegante É verdade E olha a blusa aqui Que linda Com essa renda Com essa renda Muito linda Sandra E essa aqui Ela tem uma manga mais fino Essa manga é fino E ela não é comprida Ela é de 7 oitavos E a gente fica feliz Porque as coisas da Sandra Tese Tu pode atender o vizinho Tu pode receber uma pessoa Que tu não está transparente Né Sandra? É verdade Isso é bom Eu amei esse aqui Esse aqui foi a estampa Que eu elegi Que eu achei incrível Esse poar com as rosas É Como eu achei chique É chique né Adorei Sandra Isso daqui é um viz colar Ó Esse aqui também A mesma proposta A calça em poar Olha que bonito gente A blusa Tá lindo isso aqui A blusa floral E aí eu tenho A camisola Olha que amor Bonita né Tá muito bonito Sandra Daí aqui A mesma coisa A mesma proposta A camisolinha E o pijaminha Com a calça Olha que bonito gente São peças gostosas Para ficar em casa Eu tive que sentir o toque Vocês não tem noção Porque eu tenho Meus pijamas São todos da Sandra Tese Que eu amo de paixão São todos super confortáveis O toque é maravilhoso E o toque é gostoso A gente bota depois do banho Não tem coisa melhor né Sandra É e fica Não só que de insônia Que usa a Sandra Tese Porque é tão gostoso de usar Esse aqui é só a camisola Mas a gente fez questão De mostrar em função da estampa Que é linda Ele é muito bonito Parece um vestidinho né Isso daqui é uma ribana Olha que amor gente Ele é muito gostosinho Gostoso Aqui Esse aqui olha Voltamos para o composê Mas toca aqui para te ver Deixa eu ver Olha aqui Ah Isso aqui é um carinho É um tecido novo Então ele é apeluceado Que delícia né E parece um liganete Mas não é Muito gostoso Olha a calça A calça é um floral Olha E a camisolina Olha aqui a camisolina Que bonitinha Uma graça Adorei essas propostas Aqui hoje Sandra Agora gente Olhem o que é Essa estampa Se não é um luxo Eu achei maravilhosa Não, está incrível A vitrine está toda Com essa estampa E a pijaminha A calça é estampada Com a blusinha lisa E a calça é fusola Olha que lindo E por último Nós queremos mostrar Uma novidade Que chegou aqui na Sandra Que são as camisolas Grandes Longas Não é Sandra Até 54 Tem até o tamanho 54 Nesses tecidinhos Super gostosos Não é Esse é meia estação Não é apeluceado Mas ele é mais grossinho Então dá bem Uma delícia Isso aqui Uma delícia Esperando o que Para andar confortável Com qualidade As meinhas Ah Lembrando isso Que a Sandra Tem as meinhas Sem o punho Sem o punho Que isso é muito bom Para quem tem problema De circulação Para quem tem a canela Mais grossinha Não é Tem meias também Masculino Feminino Tem meia de nylon E os chinelinhos E tem os chinelinhos Que são as coisas mais fofas As botinhas também Botinhas Peludinhas Não, mas o frio vem O frio vem Eu te garanto Mas isso aqui Que a gente mostrou Já dá para usar Agora Isso é meia estação Então busca qualidade Busca conforto E beleza Vem aqui na Sandra Tese Que fica Na Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica Esquina com a Praça Júlio de Castiles E a gente adora Vestir Sandra Tese Vamos dormir Vila Júlio de Castiles Você já ouviu falar Em hidrosonioterapia? A hidrosonioterapia É um banho de imersão Com água ozonizada A estética mesoclínica Nos trouxe em primeira mão A hidrosonioterapia E pensando no bem estar De todos os seus pacientes A estética mesoclínica Tem água ozonizada Em todas as torneiras Aqui no espaço A hidrosonioterapia Tem muitos benefícios Promove relaxamento Reduz ansiedade Estresse Aumenta a circulação periférica Promove o fortalecimento muscular Melhora o distúrbio do sono Auxilia na recuperação De contraturas Distensões E contusões Eu já marquei Os meus horários De hidrosonioterapia E você não vai marcar? Nós estamos esperando A sua visita Aqui na mesoclínica Você já encontrou aquele vestido Ideal para aquela festa Tão esperada Porque se não encontrou Tem que vir aqui na Antonieta Porque aqui a gente encontra Tanto vestidos A pronta entrega Quanto vestidos Que dá para confeccionar Aqui direto no ateliê E hoje nós vamos falar Da paleta Rosé Até o Marsala Isso Eu fiz ela assim De propósito Essa arara Para nos matar Não é? Para a gente ficar apaixonada E porque assim As noivas têm pedido muito Essa cartela Essa variação Pois é Essa é uma das cores Mais pedidas Se não é Cânia Desde o ano passado E continuou forte Agora em 2018 Então já separei eles Propositalmente Para a gente ver também Que realmente Fica um altar Super harmônico Fica lindo A gente botou aqui na maniquí Esse ombro a ombro De renda Que está maravilhoso Aqui dependendo Dos acessórios Que a gente tem de jogar Ele vai bem Num casamento Mas até dá para rebordar Não é? E também dá para rebordar Sempre Quando o vestido é liso A gente pode inventar Qualquer tipo de bordado Aplicação de renda Enfim Lembrando que a Antonieta Veste desde a daninha E veste também Até a mulher Que usa tamanhos grandes Não é? Isso A gente trabalha até o 54 Vamos separar então Um de cada corzinha De cada tonalidade Além desse aqui Que é lindo De morrer Vamos ver Esse aqui Chegou também Faz pouco tempo Maravilhoso Que lindo cami Esse é tipo um cropped Ele é vestido Preguesa mas rica Com a sapate Maravilhoso Nossa renda Sem comentários Sem comentários Também é um vestido Que se quiser fazer um bordado Para as formandas Que gostam de um pouco mais Também é possível Se quiser trabalhar Alguma com a mesma renda A gente pode fazer Qualquer tipo de alteração Dentro do viável Esse aqui É um rosê muito bonito Um vestido lindo mesmo Também para uma mãe Maravilhoso Ele tem essa fenda Aqui na frente Exatamente Esse aqui por exemplo É um vestido da nossa confecção Deste vestido Que é da confecção De vocês Esse aqui Ele é um vestido Que custa mil e setecentos Assim como ele está Aí se ele for Para ser confeccionado Em tecido similar Ele continua Do mesmo valor Do mesmo valor Não importa o tamanho Se for o 54 Se for o 36 Ele tem o mesmo valor Não é bom a gente ter uma ideia Claro É bom a gente comentar Só tem acréscimo Claro Se vai querer uma manga Um outro tipo de bordado Ou se a renda escolhida For muito mais cara Por exemplo Esse aqui Vamos mostrar Porque esse aqui Já é uma joia Todo bordado Ele é um tom de rosê Puxa um pouco Para o lilás Lindo Acho que é a pedra Que confunde Ele é um tamanho 44 Então também Bem para uma mãe de noivo Lindo Um vestido elegante Com manguinha Daí tem aqui Gente O tom blush Que é um tom muito procurado Hoje não é Não é tão fácil de encontrar Vou mostrar esse aqui Bem sequinho As madrinhas adoram Um decote nas costas Que vestido maravilhoso esse Duas fendas Tá lindo Esse aqui não é da nossa confecção Tá Mas dentro das possibilidades A gente consegue reproduzir Fazer modelos parecidos Perfeito Esse aqui pronto Ele custa R$599 O que? Isso mesmo R$599 R$599 Então para vocês verem Que a faixa de preço É ampla E é possível Isso que é importante Exatamente A gente consegue Porque a gente tem que lembrar Que o vestido de peça Tu acaba usando poucas vezes Com certeza Então aqui gente A gente consegue A cliente vem E ela pode ter já A verba destinada A dizer em torno De quanto ela quer Exatamente Que a gente consegue Que tu encontra uma possibilidade Não é? Esse aqui Vamos agora Vou mostrar Que já vai para um tom Quase uma arçava Um pouco mais claro Um tom diferente Esse é um pull size Esse é um blus Tamanho 54 E também com uma capinha Um bordado Então é um vestido elegante Muito chique E foge da manga E fora daqueles pretos também Isso E da manga tradicional Claro Vamos pegar mais uma sala Vamos Esse aqui Acho que dá para mostrar A Carmen Ele é lindo Bem dentro dessa linha Minimalista Olha atrás Ele veste muito bem Muito lindo Muito bem esse vestido Também tem dentro Da opção de poder tirar Aqui e transformar ele Num modelo curto Daí depois Usa em várias peças Esse aqui Olha que é Legal que você pegou Esse aqui Esse aqui Esse aqui é a linha Easy Fit Que está super em alta Agora Já teve uma época Que se tinha muito vestido De maio De festa E agora voltou Com essa fenda Com uma fenda E ele tem Isso aqui é muito estratégico Porque disfarça Com certeza Ele não E aqui ele é cruzado Tem decote nas costas É uma proposta Bem bonita Para as madrinhas Para as convidadas Acho que tem opções suficientes Tem Ela mostrou bastante Essa paleta Mas se você quiser ver Muito mais Porque Arara Como essa aqui Eu acho que tem mais Umas dez Isso Não é Vem aqui na Antonieta Antonieta que tem vestidos A pronta entrega Então para aquela festa Que a gente Tem que ir na semana que vem Mas também Tem ateliê próprio Pode fazer o vestido Dos seus sonhos Desde a Daninha Até a avó da noiva O lugar de vestido É aqui Se não encontrar aqui na Antonieta Não encontro em lugar nenhum E a Antonieta Fica na Barão de Santo Ângelo Quase esquina com a Elare Ribeiro Tem estacionamento Também abre aos sábados E atende com hora marcada Também Se você quiser um horário especial Quando a pessoa chega para gravar E traz este sapato Na frente de uma pessoa Que ama sapatos Por que que a gente parasse E é uma judiaria Porque Não tem o meu número Eu mato Infelizmente Foi o que sobrou 35 Mas esse eu tive 36 e 33 de casa Olha que é esse sapato Gente Então para quem tem O pezinho 35 Está esperando Se habilite Porque ele é maravilhoso Ele trabalha o verniz Com o Coro natural Com o coro natural Está incrível Incrível O Jorge Bischoff Maravilhoso E temos hoje aqui Só Jorge Bischoff E Quero mostrar Minhas paixões Olha aqui Que é esse aqui Esse P&B Está divino Não Esse aqui é um clássico Que tu usa sempre E para qualquer ocasião Não é Cris? Verdade Várias combinações E daí para Completar Olha gente A Cristina me trouxe a versão Nude com branco Que não pode ter coisa mais chique Está super bonito Super bonito mesmo Sem falar que o nude Alonga a perna Combina com qualquer roupa Não é Cris? Verdade Qualquer cor de roupa O nude entra Olha aqui Tem que ter um de cada Desses aqui Tem E o bom que o nude tem Ainda mais A preço de outlet E o nude eu tenho 35, 36 e 37 E esse aqui Esse 35, 36 e 37 Também Aí 39 39 também tem o den Hum Está boa Está boa Está boa mesmo Maravilhosos Jorge Mischoff A preço de outlet Aqui com a Cris Um outro que eu achei Incrível também Foi esse aqui Eu achei ele Chiquérrimo Que também mistura O croco Com o verniz Adorei essa mistura Um salto Comfortável Não é E chique Esse também 5, 6 e 7 5, 6 e 7 Daí a gente vai Vamos para os alchinhos Primeiro Isso E esses aqui Já são a linha Comfort Que é um pouquinho Mais baixo Aí o salto Um pouco mais baixo A palmilha Em matela assada Mais acolchoadinha Comfort Esse aqui Para bater perna O dia todo Maravilhoso É a pedida E também trouxe A sapatilha Que não pode Sustar Que sim Tem que ter Também casalzinho Olha aqui Gente Olhem que lindas A nude E a preta Lembrando Que a Cris Trabalha com marcas Assim Mais luxuosas Não é Cris De calçados A preço de outlet Ela vai até você A gente até Tem uma sugestão Porque agora É uma época Que vai chegando Friozinho Tu juntas as amigas Um sábado De tarde Chamar a Cris É pra matar É Perfeito Não é perfeito É perfeito Carmin Semana que vem Temos mais novidades Temos Então ó Fiquem de olho No insta Da Suri Chic Que ali você fica sabendo De todas as novidades De calçados A preço de outlet Só preço de outlet Vale super a pena Não vale nem a pena Bater a perna no shopping Não Vai direto na Cris Cris Super obrigada por hoje Semana que vem tem mais E vamos falar de moda Direto aqui Da Fim do Trato E hoje Nós vamos mostrar Pra vocês A gente vai dar quase Uma consultoria Não é Janaina Porque a gente Vai mostrar pra vocês Como Com apenas Um básico Por baixo A gente consegue Transformar Um visual Apenas com a terceira peça Essa terceira peça Ela é fundamental Pra dar o toque Diferente na roupa Não é? Ela define Ela define Isso mesmo Agora a Janaina Disse tudo E nós vamos começar Então Com o mais pedido De todos Pra esse inverno Que é o colete De pele fake É claro Não é? As peles fakes Elas estão cada vez Mais naturais Não é gente? Ela tem um toque Super macio O toque é maravilhoso E essa mistura Aqui tá bárbara Linda Então a Marcele Vai ser a nossa modelo Hoje Porque é uma brandia Aqui tem quase sempre Na loja A Marcele A Marcele vai ser Nossa modelo E ela que vai vestir As peças Então nós escolhemos Uma base Bem neutra Que é o preto Que todo mundo tem Uma blusinha preta Uma calça preta Só pra jogar Com a terceira peça E agora Dando um toque No look Dando um toque No look Pra aquelas Que gostam De uma De uma peça Mais larguinha Ou até nem tem A cintura Pra botar Uma cinturinha Tá show Maravilhosa Gente É muito gostoso Agora Pra quem tem Uma cintura Demais Da Marcele Ai esse cinto Arrasa né Carme Larga um cinto É que barba Com esse velcro Super prático E daí Uma bolsa preta Olha Essa terceira peça Mudou tudo Show Não é Com uma roupa Assim Ela vai a qualquer lugar Ela vai pro trabalho Ela vai pro rap Vai até pra uma janta Que tá super bem vestida Adorei Maravilhosa Eu também Amei Vamos lá Agora A gente vai pensar Naquele dia Que é Um pouco mais frio Daí a gente quer um casaco Bem quentinho Bem descolado Essa aqui Lembrando Ó gente Que é uma roupa Que vai bem Tanto com bota Quanto com Um sapato escarpão Esse casaco Eu também achei ele lindo Ele é um casaco leve Não é um casaco pesadão Mas ele é quentinho E olhem como ele é quentinho Ele tem uma cara quentinha Dá pra jogar uma lanta Pra quem gosta de bolso Que eu adoro Ele tem uns bolsinhos Ele tem um lebrum todinho Em Corina Não Ele é lindo Ele parece um cobertorzinho Não é Olha aqui As cores neutras Com isso aqui Ela vai pra serra No final de semana Adorei Não é E é outra roupa É outra roupa É como muda tudo Não é Bom Agora A nossa terceira peça Ela vem num tom rosê Que é uma cor que entrou Desde o ano passado Que é o Rosa Millenium E ele entrou E agora já virou Assim um clássico Porque ele faz parte De todas as cartelas E o Trench Ele tá super Super em alta Então tu pode usar ele Essa é uma peça da Guedes Direto Assim Então o coque dessa peça Não Ele é maravilhoso Tu pode usar ele Todo ele Fechadinho Tu viu que ele tem um fechinho Aqui no pescoço Pra quem gosta No frio Que linda Te dá esse Olha que arraso Então tem várias maneiras Da gente usar o Trench Também tem as bolsinhas Maravilhoso Lindíssimo E ele é muito gostoso E daí tem aquela mulher Lá do outro lado Que vai estar nos perguntando Tá, mas eu não sou magra Como a Marcele Faço o que é Então vamos usar um truque De estilo aqui, Marcele Vamos lá Vamos usar logo Isso vai caro A gente abre ele E daí nós fizemos assim Vira a Marcele de costas A cintura Só acenturar ele atrás Os abertinhos Daí não E usa ele aberto O aberto sempre dá uma alongada E cria uma cinturinha atrás E daí Largando Sua bolsa O que tu acha? Maravilhoso Amei Amei Mais alongada Ela é diferente das outras Porque ela é mais alongada Ela dá um toque, gente Dá pra usar com um vestido, né? Sim Um vestido com saia curta Ela fica bonita também Olha que bárbara, gente Detalhezinhos dela Porque tem mulheres também Que não gostam de mostrar Essa parte No quadril, não é? Então ela é Um luxo Ela é toda bordada Que também é uma Detalhe em crochê Com paia de gente Detalhe dela São bem ricos As gaitas em fio de seda Vamos pra nossa bolsinha preta Ah, nossa bolsinha básica Dorei E ficou um luxo Vamos lá Agora A Marcele vai O clássico e bom É Essa aqui é aquela roupa Pra te sair da manhã E ela te acompanhar até a noite O clássico e bom Blazer off-white Com corte maravilhoso Olha que lindo Gente Porque ela pode usar ele também Fechadinho Porque ela pode Não é? Ou então Ele Olha que lindo Esse tia ali Abertinho E esse off-white Tá um luxo Ele pode ir Com essa bolsa preta E se a Marcele For bem despojada Ela pode largar Até essa mochilinha Ela bem pede Da mochilinha Que dá Um toque super despojado Na produção Não é? Adoramos Vamos para Outra produção De terceira peça Esse é um casaco Um pouco mais pesadinho Ele é pesadinho Ele tem um preço super bom E eu faço questão Da gente dar o preço dele O preço dele Assim como muitos É maravilhoso Gente É um casaco de inverno mesmo O valor dele é R$299,99 Ele é todo de espinha de peixe E vocês olhem o corte dele Preto e branco Quem não precisa De um casaco preto e branco Quem é que não precisa E esse aqui Eu até colocaria Com a mochilinha Lindo Olha que lindo Não é? Quentinho E sempre com aquela base preta Que a gente ou tem Ou encontra aqui Na Finutrato Não é? Bom Para aquelas mulheres Que gostam daquele casaco Mais soltinho Quentinho Que te deixa mais confortável Não é? Olha que luxo esse casaco Alongado também Gente Nessas três cores aqui Que estão maravilhosas Olha que luxo E se a Marcele quiser Ela também pode acinturar ele Com cinta Com cintinho Que dá aquele foco Que dá Ficou luxo não é? E está super em alta Essa marcação de cinturas não é? Olha aqui Valeu Morei Vamos agora brincar Com uma sobreposição Às vezes a gente não dá nada Para essa blusinha Mas sabendo usar ela E a gente quer uma roupa confortável Seja bem no salão Fazer o cabelo Fazer a unha Só joga Sinal de semana Vai sair com os filhos Não é? Só joga ela Vai levar a Manu No lookzinho preto No cinema Olha que amor Gente Muito legal Essa sobreposição Ela é Desde que ela chegou Ela tem um decotezinho Ela é toda podrinha Que é com esses rasgos aqui Que dá aquele jeitinho de usada E fica super estiloso não é? Muito legal E é claro Que com ela vai com um tênis eu acho E uma mochila não é? Super fechou com essa mochila Eu achei esse tom aqui Muito legal Adorei E para finalizar Nós escolhemos uma peça verde Essa aqui é uma pala Mas ela Ela é um pouco diferente Porque ela tem essa Alguém me perguntar? Uma pala Isso aí Não é uma pala Ela tem uma pala E as palas estão super em altas Elas já foram muito moda Lá nos anos 90 Anos 80 Finalzinho dos anos 80 E agora elas voltaram também Com muita força Esse verde militar maravilhoso também Esse verde militar não é? Também está barbara E essa o diferencial dela É que ela já vem com cintinho Para se empurrar Claro Quem quiser E é uma peça super versátil E que traz várias tendências juntas Que é a parca Que é a tendência do militarismo Não é? E ela é bárbara Essa aqui também é uma peça Que vai com uma bota Que vai com escarpão Que vai com tênis E você pode usar ela até por cima de um vestido também Que fica legal Está sensacional essa peça Me digam se essa peça não é demais Olha aqui E assim, olha E ela não engorda Por quê? Porque ela tem essa pala Então não marca É verdade É verdade E quem não gosta de usar o cintinho É só fechar o cinto para trás também Também Ele é ligado na peça Mas não tem problema nenhum Que peça bonita, né? Olha assim E usaríamos com as duas Eu não tinha visto ela no corpo ainda Com a chila quanto com a bolsinha Look preto Gente, me digam se a Finutrato não arrasa Bom, então como vocês viram Uma terceira peça faz toda a diferença Porque com uma única produção por baixo Essa terceira peça faz muitos looks, não é? É isso aí, gurias Nós queremos então convidá-los para vir aqui na Finutrato Que fica na Dom Pedro II, número 1534 Quem desce a Pliny Brasil Milano Tem uma quebradinha na Dom Pedro Que é quase em frente ao Visualité Que todo mundo conhece E é só buzinar Que as meninas abrem o portão E você guarda o seu carro aqui com toda a segurança E pode escolher à vontade Isso mesmo Espero em vocês, pessoal Venham A dica de hoje da fábrica dos óculos São óculos que eu amo Que são os óculos de sol Gente, a fábrica dos óculos recebeu uma marca nova Aqui na loja Que é uma marca brasileira Chamada Infinity Mas que tem uma super qualidade E um preço muito legal E óculos de morrer E eu quero mostrar para vocês os modelos Bom, começando por esse aqui Que é aquele preto básico quadradão Incrível Eu amo esse tipo de óculos Porque a gente... Esse aqui não é preto Esse aqui é tartaruga, ó Mas tem o preto também Porque ele fecha assim bastante Quando a gente acorda da manhã E quer sair mais tapadinha Esse aqui já é um modelo um pouquinho mais clássico Modelos com pedrarias Que estão super em alta Olhem que lindo esse aqui, ó Mais gateado Com a pedraria na ponta Olha que lindo Daí ele tem também na versão tartaruga Que também é incrível Olhem que maravilhoso Lindo, não é? Bom, um outro modelo que eu amei Que eu estou levando É esse aqui Que é um modelo grande Mas que ele chama bastante atenção Super estiloso Esse aqui já vai comigo E eu achei ele lindo Esse aqui também tem mais desse modelo Para quem quiser Daí nós vamos mostrar para vocês Este modelo aqui Que eu achei simplesmente o máximo Ele é quadrado, ó, gente E ele tem esse tom assim Meio âmbar Com a pedraria E esse mesmo modelo Tem também no preto Olhem que óculos incrível Seguindo todas as tendências internacionais De marcas muito bacanas Como Dolce & Gabbana Mil Mil Que estão trabalhando com essas pedrarias Além disso A Infinity trabalha com óculos mais tradicionais Como aquele óculos aviador Com a lente fumê Que é um óculos que nunca sai de moda E que fica bem em todos os formatos de rosto O óculos aviador espelhado Que a gente ama de paixão E que dá um super estilo O espelhado continua no inverno Olhem que óculos bonito Porque ele é um aviador bem grandão Então eu adorei ele A fábrica dos óculos Além desses modelos É claro Trabalha com as melhores marcas Que existem no mundo inteiro E sempre com um valor Muito mas muito bom A fábrica dos óculos Possui laboratório próprio E conta com a supervisão De mais de 30 anos Do professor Enio Que é referência Quando nós falamos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul Fora isso A fábrica dos óculos Tem armações Para óculos de grau Maravilhosas Hora de aproveitar Porque aqui ó Qualquer uma dessas Você vai encontrar Uma armação Que cabe no seu bolso E também com muito estilo Nosso programa hoje vai ficando por aqui Se você quiser assistir As nossas reprises Nos assiste às 18 horas E também À uma e meia da manhã E Nos acompanhe Nas nossas redes sociais E também No nosso canal do Youtube Amanhã a gente tem novo encontro Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri